Trazer essa informação agora para você, o delegado João Rodrigo de Luna e Silva foi demitido da Polícia Civil do Piauí. O decreto assinado pelo secretário de Segurança, Chico Lucas, foi publicado no Diário Oficial do Estado. A demissão está relacionada à liberação irregular de um preso que responde a vários processos, inclusive por tráfico de drogas. O caso aconteceu em novembro do ano passado e a Gorete nos conta os detalhes. A demissão do delegado João Rodrigo de Luna e Silva ocorreu depois de encerrado o processo administrativo disciplinar que apurava a acusação contra o delegado de liberar ilegalmente um preso por tráfico de drogas. A demissão foi assinada pelo secretário estadual da Segurança e publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Na portaria, o secretário Chico Lucas determina ainda que João Rodrigo de Luna e Silva entregue a carteira funcional, insígnias, distintivos, armas e quaisquer outros documentos ou objetos que o possibilite apresentar-se na qualidade de servidor. O fato que desencadeou a demissão do delegado ocorreu em novembro do ano passado na cidade de Parnaíba, diante da prisão em flagrante de um suspeito de tráfico de drogas. Guilherme da Silva Barros foi conduzido à central de flagrantes pela polícia militar. Junto com ele, uma quantidade de uma substância. Horas depois, o homem estava solto. Rodrigo Luna alegou que não foi entregue o laudo pericial comprovando que a substância apreendida de fato se tratava de entorpecente. Mas não foi o que constatou a corrigedoria da polícia civil. Em entrevista ao repórter Tiago Mello, no dia 3 de abril deste ano, o corregedor Cadena Neto deu detalhes sobre o que a investigação já havia apurado. Pode ser nomeado ad hoc um perito que seja conhecedor, que tenha terceiro grau, que seja conhecedor da matéria policial, que tenha mais de 20 anos de prática, como são os policiais que tem na central, pode ser nomeado perito ad hoc para evitar o desprestígio do trabalho dos policiais que levaram aquele traficante até a central de flagrantes. O preso libertado tem uma extensa ficha na justiça. Vários atos infracionais quando ainda era adolescente e outros crimes depois de completar 18 anos. A Secretaria Estadual de Segurança não se pronunciou sobre a demissão do delegado. Mas o processo administrativo disciplinar que fez Rodrigo Luna perder o cargo foi o quinto aberto contra o policial. O delegado já havia sido suspenso três vezes, em uma delas pelo prazo de 30 dias. Em outras quatro investigações, a corrigedoria constatou que Luna se recusou a assumir uma delegacia para a qual foi designado pelo delegado-geral. Publicou em redes sociais mensagens ofensivas de texto e áudio contra policiais. Entregou até Estado Médico para justificar a ausência no trabalho policial, quando no mesmo dia foi flagrado dando aula numa faculdade particular. E deixou dentro do carro uma arma funcional de propriedade da Secretaria de Segurança, que foi furtada. O processo prescreveu-se em punição. Bom, a produção do Jornal do Piauí entrou em contato com o sindicato dos delegados da Polícia Civil aqui do Estado do Piauí. A instituição está estudando o caso e deve expedir uma nota a respeito dessa exclusão do delegado de Polícia Civil, Rodrigo Luna. Essa nota ainda não chegou até a nossa produção. A produção do Jornal do Piauí não conseguiu contato com o advogado de defesa de Rodrigo Luna. E ainda tratando de demissão de servidor público, também foi publicado no Diário Oficial do Estado a exclusão de outro policial civil, que vem a ser o perito criminal de polícia Cristóvão Rodrigues Clark. A demissão já está publicada, quando nós falamos, o servidor deve ser notificado da decisão, bem como fazer a entrega da carteira funcional, insígnias, distintivos, armas e quaisquer outros documentos ou objetos que o possibilite apresentasse na qualidade de servidor em conformidade com o que está previsto aqui na Lei Complementar nº 13-94. Portanto, além do delegado Rodrigo Luna, também foi demitido o perito criminal Cristóvão Rodrigues Clark. Quanto a este outro, nós não temos detalhes do que ocasionou esta demissão.